Fala, galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. Em nota em sua conta pessoal no Twitter, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, confirmou que foi a São Paulo nesta terça-feira na reunião da Libra, a nova liga que está sendo gestada pelos principais clubes do Brasil para organizar o Campeonato Brasileiro. Compareceram ao encontro representantes de 23 equipes, das quais 18 da Série, exceção de Cuiabá e Juventude, além de Cruzeiro, Vasco, Guarani, Ponte Preta e Sport. Os agentes de Bragantino, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos e São Paulo assinaram um documento para a criação da Libra. Jorge Salgado comentou sua ida à reunião ratificando o desejo em participar do movimento. Estive hoje em São Paulo na reunião para discutir o futuro do futebol brasileiro. Existe um consenso entre os clubes de que a liga é o caminho. Estamos estudando todos os detalhes junto a 777 Pátinas para adesão do Vasco. No dia 12, na CBF, teremos nova reunião com todos os clubes. Acreditamos num grande entendimento em benefícios dos clubes e do futebol, ressaltou o dirigente. E a tendência é que o treinador Zé Ricardo não siga no Vasco quando a 777 Partners assumir o clube no próximo mês. A empresa norte-americana tem o histórico de demitir os técnicos quando começa as gestões e no Gigante da Colina não deve ser diferente, até porque o trabalho do profissional não é bem avaliado. A companhia já está traçando o melhor perfil para assumir o cruzmaltino no meio da temporada. O principal foco é em um treinador estrangeiro, mas pode ser que não aconteça por estar no meio da competição e o gringo não conhecer o Vasco. Diante disso, a 777 mapeia o mercado e busca de algumas possibilidades neste sentido. Segundo informações, a empresa pretende buscar um técnico mais pesado do que os que tem passado no clube nos últimos anos. A ideia é fazer um choque de ordem e se apresentar para o cenário do futebol o quanto antes, e um treinador renomado e gabaritado pode abrir os trabalhos. Diga nos comentários qual treinador você acha que seria uma boa pro Vasco. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!